Olá, segue alguns produtos que nós representamos na marca Ricari, tá? Somos uma empresa de engenharia, aí tem produtos aqui de alta qualidade, de alta precisão, né? Pra uso em bancada, manutenção externa, interna, pra robista, estudante de engenharia, curso técnico, tá? Autodidatas, tá vendo? Equipamentos pra medir corrente, né? Muitos usados em manutenção predial, né? Mede altas correntes, equipamentos de bancada, Aqui, ó, pra pesquisa, né? Mede capacitância, indutância, frequência, tá bom? Produtos de alta qualidade, bom acabamento, tá? E super precisão, tá bom? Mas segue uma dica aqui, né, gente? Quando o circuito é ruim, não adianta o multímetro ser bom, né? Então a gente tem que, às vezes, perder um pouquinho mais de tempo lá no projeto, né? Desenvolvendo um bom circuito, que aí vai funcionar, tá bom? E é isso aí, ó. Espero ter esclarecido aí, ajudado, né? São produtos ótimos, de alta qualidade, bons acabamentos, né? Vão com nota fiscal, aqui os dados técnicos de alguns deles, né, ó. Atende normas internacionais, né, ó. E todos vão com garantia e nota fiscal, tá bom, gente? É isso aí, ó. Qualquer dúvida aí, por favor, deixa perguntas no campo de perguntas aí, tá? Se é um prazer poder ajudar aí. O que nós não soubermos, a gente vai perguntar pra fábrica lá. Somos representantes. Valeu, gente. Até a próxima aí. Um grande abraço aí, tá bom? Valeu aí. Até mais. Tchau, tchau.